O que é que é? Saiu o gás, morreu, ninguém quis? Ninguém quis. Se não quis ir lá comprar pra gente... Vai filmar a mãe! Tá filmando a mãe agora. Aí, mamãe. Não, mas botei, não. No máximo, a tia-avó, né? Hoje é... 34º período, sendo que é o 15º de voz, e a galera tá fazendo letra. Ó, que doido é esse grito seu, hein, Claudio? Ó que menino bonito. Fica só nisso, né, botei? Já tem uma filmagem aqui, né? A prova, tem uma filmagem aí já. Tá aí. A prova do crime. Dois meses atrás, a gente começando a tentar fazer alguma coisa de... Quando a letra tava quase pronta já. Você mesmo que filmou, é. Toda a letra já tava pronta semana passada. Boteiro, faz esse filme cantar, hein? Deixa eu fazer soltar uma aguda aqui, pera. Alô, amigos da Rede Globo! Não, velho, desliga essa porra aí, velho. Olha a cola aí. Até suja de café, tá? Pior que é. Tá lá na cozinha, ó. Vou apresentar pra vocês. Ô, vai filmar meu saco, velho. Não, tá filmando café, vai. Mas você está me vendo aí? Você está vendo o Silvio Santos? Silvio Santos vai... Anda pra trás que tá difícil. Vem cá, vem cá, Dini. Dini, vem cá. Dini, saímos e largou o baixo no chão. Arreda aí, que eu vou filmar sua cara, olha o baixo. O que é o cara, velho? Pra você, pra você. Você está vendo o botelho, olha que coisa linda. Ai, ai, ai. Ai. Ai, menino bonito, sô. O que você quer falar pra sua mãe? Tira a foto logo. Vou posar pro vídeo, né? Vai estar gravando, não, né? Não. Não, tá assim. Tá aqui, tá correndo tempo. Não, tá correndo tempo. É porque você bebeu demais. Tá vendo os negócios rodando sozinho. Esse é o tempo que falta pra... Pra bater a foto automático, né? É pra autodestruição. Só engraçadar a contagem progressiva, fraca. Já passou tanto tempo. Bonito, né? Quantos meses? Nove. A perninha já saiu. É um filhão de elefante, já saiu uma tromba, né? Meu pai que faz essa piada aí. Estamos vendo aqui uma guitarra muito bonita, que estamos vendendo por um real. Se você quiser comprar... Que é um cabo medusa também destruído, né? Esse porra aí. Nó, que zoom legal, velho. Nó, diversão do dia da zoom nos cabo canões. Olha, na década de 80 o povo empolgou. Nó. Olha lá os botãozinhos, velho. Só que eu tô tremendo, tô com mal de parque. Uh, que as caras... Vão gastar o tempo da câmera do Claudio. Ó o macacão. Agora tá o outro macaco passando na frente. Show, caralho, diabo. Se eu for da modi-gude. Ó, você tá fudendo os negócios aqui, velho. Tá saindo tudo no fone de ouvido, velho. Não sei. O diabo quer dar o microfone. Não, eu vim com o nóis. Cadê o outro? Agora nós vamos conhecer a casa do Clóvis. Aqui temos uma escada, entramos no escuro mesmo, porque é assim que é divertido. Deitamos lá. Oh, Clóvis! Virei porque eu não vou gravar com vocês cantando. Tem que acabar com o tempo da câmera para não filmar ele. Esse é o Clóvis. Olha como é que o Clóvis era famoso e feio. Está todo embaçado. Vai doer o braço. Dá a câmera no braço, vai perder o puta o braço, mas não vai acabar. E o Ricardo? Xavi. Amigo do boss. Sai todo embaixo. Modelo Ricardo. Modelo Ricardo David. Todo estiloso. E aquele é o modelo Clóvis Davi. Eu sou modelo metal. Modelo metal lança a mais nova moda de cabelo azul. Ele ainda acha que é bonito. Quem de vocês já teve cabelo azul? Eu gosto de usar esse chapéu no show aqui. Chapéu de cangaceira aí. Olha a água descendo na frente. Olha a água descendo na frente. Olha a água... Ih, me trancaram a buceta. Vocês trancaram o Silvio Santos? Abre a porta da esperança aí, porra. Tem esmola, não. Vai, vai, vai. O Silvio Santos quer. Quer que abra as portas da esperança. Vai abrir, vai abrir, vai abrir. Oi! Mas ganhou uma casa. Vai ganhar uma casa. Olha o Clóvis em seu habitat natural. As varvas... As varvas, as varvas, as varvas, que chique. Zoom na varva! Ô carai. É porque a gente tá empolgado que nem os anos 80. Só dando zoom. Ô Ruela, isso é um negócio. A varva é aqui no meio. Mas foi na barba, fi. Não, foi no mostrador. Aqui, ó. Na barba, ó. Ó, ó a barba. Ó, viu? A barba. Agora eu vou entortar essa porra aqui. Chega, né? É, chega. Agora com vocês a câmera vai cantar. Cara, é um inútil. Me enxergue! Aperta aqui, ó. É. Que verdade agora Qual é a sua obrigação Ser mais sobre uma cópia Não tem nenhum inimigo E é você quem escolhe Escolhe explicar Escolhe a luta Pois é, essas notas Tem que fazer junto com a letra Então canta Nessas notas Não, já mudou a nota Subiu É difícil O viado O viado quem, velho? Não, velho, desliga esse trem, velho Subiu Pode ter Vou desligar, minha Não, velho, desliga esse trem Entra Mais Em E Obrigado.